Salve, salve, raça! Eu sou o Eduardo do Cane Club Canyon e hoje eu estou aqui com o Diego e com o Jonathan para fazer um teste de sinualidade nos irmãos mais novos do Haru, que estão com 7 meses de vida. É a primeira vez que vamos fazer um teste nesses filhotes de presa canário com uma pessoa estranha. No caso, a gente só vestiu a roupa de proteção para jogar um pouco com eles e ver quais serão as suas reações. Lembrando que esses filhotes nunca foram adestrados e que isso aí que você está vendo é o instinto natural deles e que esse teste para eles não passa de uma brincadeira. Estamos analisando o potencial individual de cada um e a partir de agora sim vamos começar a lapidá-los. E para você meu amigo que ainda não é inscrito em nosso canal, por favor inscreva-se, aperte o sininho para receber as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e também deixe os seus comentários. Joga essa coisinha aí que está se atrapalhando na vareta, joga para cá, só joga aí não que os dois que estão na vareta. Aí, tirou dois, tirou dois. Joga a vareta para cá, joga a vareta para cá. E aí, Jonathan, qual foi a experiência? Fala para mim. Tá cansado. E tão pequeno, tão filhote ainda. Dá trabalho, hein. Você é louco, né mano? Você é louco. Sabe o que é legal? É isso aí, cara Os cachorros, eles estão Tá neles, tá neles Ô, Fernando Agora nós sintamos, tá neles Certo, tá neles Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah 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 Obrigado.